Oi gente, tudo bem? Bora testar a Faber-Castell com a Quincey Berenice. Gente, o grupo Boticário tá demais nas collabs, né? Eu tô amando todas elas. E acaba que a gente acaba gastando também, né? Eles lançaram paleta aqui, dessa linha. Tem lápis de olhos, que eu não comprei. E tem iluminador, eu tinha um blush também. Também, acabei que eu comprei só esses, então bora testar o que eu comprei aqui. Eu tô com a pele só com base, tá? Porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer e como que eu ia testar. Então vamos começar com a paleta. Ela é uma paleta com seis sombras, ó. Isso aqui, gente, eu amo papelaria. Em específico, eu gosto muito dos produtos da Faber-Castell. E aí ter esses produtos aqui da marca, eu apaixonei e, obviamente, que eu iria comprar. Ela é assim, tipo uma paleta de aquarela. É tipo uma paleta de aquarela, ó, com essas seis belíssimas cores. São três mates, duas acetinadas e uma super brilho. Eu acho que a super brilho é essa aqui. Eu vou pegar aqui no dedo. Nossa, que macia, gente. Olha essa cor. Essa acho que deve ser acetinada. As três mates. Aqui é um outro azul também muito macio. Olha. Essa aqui que é tipo um tom de terra, um tom de tijolo. Meio avermelhado. Olha isso, gente. Que belezura. Essa aqui... Essa aqui é muito linda, gente. Muito, muito linda. Deixa eu pegar as outras três agora. Tem a outra que é mate aqui, que é tipo um... Um laranjinha, assim. A outra eu falei laranja, mas ela é mais pro vermelho, né? Essa aqui é laranja. Tem essa aqui, que é tipo um... Um belezinho. Manteiguinha. Mas ela é bem dourada. E essa rosa, gente, que ela é um rosa. Tipo um rose gold, que é muito linda essa sombra. Olha só. Olha isso aqui, gente. Essa sombra aqui, caramba. Ela é muito linda. Gente, sério. Eu não esperava isso aqui, não. Meu Deus. Olha, é muito lindo. Eu vou passar essa aqui, meio laranjinha no côncavo, só pra gente ver o que rola. Que eu não sou a pessoa de fazer tutorial, né, gente? Só pra ver a pigmentação. Mas pigmenta bem, ó. Vocês estão vendo aí, né? Pigmentou bem. Tá esfumando bem também. Gente, eu dei uma passadinha aqui em cima dessa sombra douradinha aqui, ó. No cantinho interno. E aqui embaixo eu passei um pouquinho da sombra azul. Só pra testar, pra ver qual é que a dá. Não é um tutorial nem nada. Foi só testando sombras mesmo. Curti. Achei que valeu o preço. Eu vou deixar o valor dela aqui na tela pra vocês. De quanto ela custa. Então, eu paguei um pouco menos, porque eu compro com desconto de revendedora. Eu tenho o cadastro de revendedora do Boticário. Então, você consegue comprar produtos Boticário. Quem se berenice com esses descontos. E eu acho que vale super a pena ter o cadastro, tá? Pra quem gosta bastante dos produtos da marca, faça o cadastro que vale a pena. Você compra com desconto super bom. E não precisa estar comprando sempre. Eu fico meses sem comprar. E quando eu vou comprar, dá super certo. Além de linda. Voltando a paleta, eu acho ela linda. São cores que eu gosto. Acho que super vou usar ela. Agora eu quero testar a máscara de cílios. Que diz que... Foi desenvolvida... Máscara de cílios preta, que vai deixar seus cílios volumosos e pigmentados. Então, vamos ver. Ela é igualzinha à embalagem daqueles canetão de escrever em quadro branco, sabe? Olha. Você olha só aqui, ó. Parece que é um canetão. Vamos testar a máscara de cílios, ó. Aplicador mais grandão. Às vezes, quem tem os olhos pequenos, né? Não gosta de máscara assim com aplicador muito grandão. Que faz bagunça, né? Mas vamos ver. Eu gosto do aplicador de silicone, que é o caso desse. E eu até me sujo com o aplicador grande assim, mas eu até que não me importo desde que entregue. Olha, gente, bem de pertinho. Ela deu um voluminho. Ela deu um volume, mas confesso que eu esperava mais. Quando falam de volume, eu fico esperando mais. E por ser da Quinti Siberenice, né? Porque é uma marca que tem máscaras muito boas. Então, eu esperava mais. Não sei se é o produto, se é o aplicador. Não sei, mas... Não é de todo ruim, né? Tem que testar um pouquinho mais. Esse é o iluminador em bastão, cor dourado. Eu não me lembro se tinha outra cor, mas acho que não até. Ele é igualzinho uma cola em bastão, gente. A identidade visual ficou muito boa. Resolvi com o dedo mesmo. Dando umas batidinhas aqui pra ver, porque eu achei... Aquilo é super escuro, ó. Vocês estão vendo? Mas quando pega no dedo, quase não vem cor. Parece que vem só uma serinha. É muito diferentão. Aqui, olha, sai tipo... Uma serinha. E eu tô olhando assim pra trás por causa do espelho. Porque o espelho tá atrás. Ó. Esse lado aqui sem nada. Esse lado com. E ele deu esse glow aqui. Vocês estão vendo, né? Tá super pra frente aí. Gostei, assim, aplicando com o dedo. Ele bem cremosinho. Bem, bem cremoso. E ele dá essa fundida na pele que a cor parece que do iluminador em si não aparece tanto. E fica só o brilho. Eu gostei dele, gente. Eu achei que eu não ia curtir. Eu comprei, tipo, só pela vibe de que parecia uma colinha em bastão. Super curti. Foi o produto que me surpreendeu, viu? Porque é o produto que eu achei que eu não ia gostar da coleção. E por incrível que pareça, gostei. E eles lançaram também lápis, lápis de olhos, que eu não quis comprar. E até que me arrependi, vou dizer pra vocês, porque eu vi alguns videozinhos, fotozinhos e vou te dizer que acho que eu ia curtir as cores. E eu comprei o lápis, que é o lápis Jumbo 3 em 1, que diz que pode ser usado pra preencher os lábios ou pra contornar, como sombra ou como um coradinho de blush. Possui acabamento semi-matte. Vou dizer que esse aqui eu abri, passei na mão, achei durinho. Pra passar aqui, ó, como blush, acho que não rola não. Como sombra, acho que também não. Então, aqui, como batom, ok. Só que eu comprei a cor errada. Não era essa cor que eu queria. Nem é uma cor que eu me vejo usando. Essa maquiagem tá que é uma falhaça, né? Laranja com blush rosa e um batonzão assim. Ele é bem sequinho mesmo, acho que pra contornar deve ficar bem bonito. Mas eu comprei a cor errada. Essa aqui é a cor rosa. Cor rosa. Super criativo. Rosa. E tem uma cor que é um tonzinho mais de boca, que era aquela cor que eu queria e eu acabei comprando errado. E eu acho que tem um tipo mais vermelho. Enfim, acontece, né? Ele pra contornar, ótimo. Pra passar aqui, assim, na bochecha. Eu achei um pouco seco. Acho que nos olhos pra fazer, assim, tipo, um risquinho aqui embaixo, um delineadinho. Acho que rola também. Tá aqui, então, o que eu comprei da coleção. Que é esse Berenice mais Faber-Castell. Produto favoritão, gente. O iluminador, que é o que eu menos tinha expectativa. É o que eu tinha certeza que ia ficar empacado na gaveta. E acho que é o que eu mais vou usar. Depois, eu amei a paleta, gente, que tá aqui. Eu procurando aqui na mesa, ela tá aqui. Eu amei. Amei as cores, amei a textura, amei a embalagem. Sério, tá tudo muito lindo. Eu amei demais. Porque essas cores aqui, essas quatro aqui, ó, são cores que eu uso bem, tipo, pra esfumar, cantinho. E essas duas aqui, eu gosto de fazer bem essa vibezinha embaixo aqui, ou tipo, um delineado. Eu gosto desse tipo de cor. E um dos lápis que eu não comprei de olhos era, acho que dessa cor aqui, ó. Desse verde, assim, meio turquesa. Então, tá aí o vídeo. Pra você que se interessou em algum dos produtos, acho que ainda tem. Não vi muita gente falar sobre essa coleção. Eu achei que ia ser um surto muito maior. Eu dei aquela enlouquecida, porque eu amo coisa de papelaria, marca-texto, caneta, post-it. Todas essas coisas, caderno, eu amo. E a Faber é uma marca, né, que faz parte da infância da gente, de escola. E até hoje eu uso muitos produtos da marca. Então, eu queria ter esses produtinhos na minha coleção. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!